Fazer geleia caseira é uma ótima alternativa contra o desperdício. Dá pra aproveitar todas aquelas frutas que já estão passando do ponto em casa, também dá pra comprar as frutas da estação que estão mais baratas, e tudo isso vira uma geleia deliciosa. Nessa geleia eu usei morango, kiwi, banana e maçã, mas você pode fazer a combinação que você quiser. A primeira coisa que a gente tem que fazer é bater as frutas no liquidificador. Eu tô usando aproximadamente duas xícaras de frutas picadas. Pra essa quantidade eu acrescentei ainda meio limão espremido. Eu gosto de colocar o limão porque ele dá um azedinho, e a pectina que ele contém ajuda a gelar a engrossar. Mas não é obrigatório, se você não quiser não precisa. Eu também acrescento 100ml de água. É bem pouquinho, mas é só pra ajudar a bater mesmo. Depois que você tem esse suco de fruta bem grosso, é só você medir a quantidade, e o açúcar vai ser a metade dessa quantidade. Então, por exemplo, se você conseguiu duas xícaras de suco, você vai usar uma de açúcar. É sempre essa proporção. Agora é levar no fogo médio, baixo e mexer sempre. É importante usar uma panela bem grande, porque a geleia vai ferver e vai subir. A geleia faz alguns movimentos quando ela tá no fogo, que é o que vai indicar quando ela tá pronta. Primeiro ela vai subir, vai ficar bem espumosa, vai ter uma espumona na panela. Depois ela vai começar a reduzir. Esse líquido vai baixar. E aí vai ficar uma espuminha bem concentrada no centro. Essa espuminha você tira com uma concha. E logo depois disso, mais uns 5 minutos no fogo, a geleia tá pronta. Ela tem que ficar com uma consistência de ketchup. Depois na geladeira que ela vai engrossar. Depois que a geleia estiver pronta, deixa esfriar um pouquinho, põe no recipiente e mantém na geladeira. Duvido que vai durar os 30 dias, mas ela dura 30 dias na geladeira. Se você gostou desse vídeo, gosta de dica de reaproveitamento, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.